e fala aí gente hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp aí 100% imune dessa vez é o WhatsApp Elmo V10 WhatsApp está imune a tudo as novas travas trava de vídeo localização e a trava catálogo mostrar aqui para vocês tem algumas travas aqui nessa data base e ele tá reproduzindo super bem sem nenhum leg rodando liso para vocês ela tá rodando super bem WhatsApp sem nenhum leg travas de texto as travas de texto aqui ó sem nenhum leg rodando super bem trava contato as travas de localização e outras travas aqui eu não vou mostrar todas mas é um WhatsApp aí que tá perfeito cara WhatsApp aí que tá rodando super liso sem nenhum leg sem trava nada vou mostrar a instalação desse WhatsApp e vou mostrar as funções novas dele bom para fazer a instalação aqui estou fazendo a instalação por cima já de WhatsApp instalado no meu aparelho caso você não saiba instalar aí um WhatsApp por cima basta você assistir um vídeo aqui na descrição que mostra o passo a passo aí de como faz para estar instalando aí por cima de outro WhatsApp vou aguardar a instalação aqui o meu apareceu que o app foi instalado vou selecionar aqui em abrir caso o seu WhatsApp apareça que o app não foi instalado vou deixar um vídeo aqui também na descrição mostrando o passo a passo aí para estar resolvendo esse problema meu já voltou aqui para as conversas não pediu nenhum código de verificação e nenhum número de telefone porque eu estou instalando por cima agora vou mostrar para vocês as funções novas aí desse WhatsApp vou selecionar aqui nos três pontinhos na parte de privacidade e aqui ele tem as opções de ocultar visto por último desativar a tag encaminhado e algumas privacidades aí de chamada e de status parte de status tem como ocultar a visualização de status antes de deletar status antes de deletar mensagem e desativar a marcação de visualização de resposta bom descendo mais um pouco aqui ó você vai encontrar algumas funções aí de criar backup restaurar a limpeza aí de cache do WhatsApp e descendo mais um pouco aqui tem as funções de imunidade tem a opção aí de não receber mensagem lembrando que se você ativar essa opção aí você não vai receber nenhum tipo de mensagem anular travas contatos não receber contatos e documentos tirar peso das travas melhorar a rajada 66 contatos e essas são as funções aí de imunidade mostrando mais algumas funções aí desse WhatsApp tem a opção aqui de status você pode fazer download do status aí mostrando aqui para vocês ó tem a opção de bombe teste você pode selecionar aqui e enviar a sua rajada bom basicamente o vídeo é esse se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e até a próxima falou E aí